Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os baratinhos que eu não vivo sem, gente. Vou mostrar pra vocês tanto skincare quanto maquiagem. Vocês sabem que eu sou a louca dos baratinhos, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal também se você não é inscrita e deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos desse estilo, tá bom? Eu separei uma caixa recheada aqui... Opa! Uma caixa recheada aqui dos produtinhos pra mostrar pra vocês. E confesso que tem muito mais do que esses aqui. Como eu disse pra vocês, eu sou a louca dos baratinhos, então tem bastante produto baratinho que eu gosto. Separei aqui os principais e eu espero que vocês gostem. Então bora começar esse vídeo. E eu vou começar com um produto, gente, que facilita tanto a vida, que vocês não têm ideia. Se você nunca usou, pelo amor de Deus, procura rápido pra comprar, que eu sei que vai facilitar a sua vida. Que são as sombras líquidas, gente. Essas daqui são da Glock's Me e da Tango. Gente, elas são muito, muito perfeitas. Essas duas aqui são da Glock's Me e essas outras duas aqui são da Tango. Eu gosto das duas, particularmente, bastante mesmo. Não vejo diferença, assim, entre elas. Mas se eu não me engano, a da Tango é um pouquinho mais barata. Não lembro, assim, de cabeça, mas eu vou deixar o preço na tela de cada um dos produtos, tá bom? Então, ó, as sombras líquidas, essas daqui da Glock's Me e da Tango, que são muito perfeitas. Essa maquiagem mesmo que eu tô hoje, ó, não sei se tá dando pra vocês verem esse brilhinho, foi feita com essa 04 da Glock's Me aqui. Eu só peguei aqui mesmo, direto, assim, do produto, passei no olho, espalhei com um pincelzinho, porque essas sombras, quando você começa a espalhar com um pincel, ela fica tipo um glitter, fica bem bonito. Então eu só fiz isso, ó, fiz um delineado e colei os cílios e tá pronta a maquiagem. Então, sombra líquida, meu amor, facilita a vida. Ainda nessa pegada de glitter, tem uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês, que eu acho que eu já mostrei em outros vídeos, mas não poderia nunca deixar de mostrar aqui, que são as sombras de glitter prensado. Eu separei essas duas paletinhas aqui da Ruby Rose, que eu gosto muito, sempre uso aqui, e lá no Instagram também com vocês. Essa daqui é mais coloridinha e essa daqui é mais neutra, mas também tem algumas cores. E eu amo demais essa daqui da Ruby Rose, dura horrores. Gente, isso aqui dura tanto, vocês não têm noção. É muito prático, dá pra você fazer várias maquiagens pra várias ocasiões. Então, se você nunca usou um glitter prensado, assim, dessas paletinhas, pode comprar sem medo, que vai facilitar demais a sua vida. Ainda mais Ruby Rose, que é baratinha, né? Já começa agora os nossos baratinhos de skincare. Hidratante aqui da Ruby Rose, da linha Proteção Urbana. Ele é um gel hidratante e ele é bem fluidozinho. Ele não é um hidratante pesado, por ser um hidratante em gel, né? Ele é mais levinho mesmo, mas ele é tão cheirosinho, tão leve, a pele fica tão bonita. E aqui fala que ele tem chá verde, pepino e algas marinhas. Então ele é um hidratante, assim, um pouco refrescante também, mas ele não deixa de hidratar. A pele fica muito macia com ele, muito sedosa e com muito glow. Gosto bastante desse hidratante, principalmente pra usar antes de maquiagem. E quem tem pele oleosa é excelente também, porque ele é um hidratante em gel. E pele oleosa, geralmente, é bom usar produtos em gel, né? Paletas de maquiagem agora, eu sempre indico aqui pra vocês várias baratinhas. Hoje eu resolvi escolher uma de uma marca que eu mostrei pra vocês no último vídeo de recebidos, que é da My Life. Eu vou começar com essa paleta aqui, que é muito, muito linda. Olha só essas cores, gente. Ela é bem colorida, bem pigmentada. Tem várias paletas, essa daqui é a mais coloridinha, mas tem paletas também de tons terrosos, tons mais neutros. Tem as paletas também que tem várias sombras com glitter prensado ou cintilante. E tem uma pigmentação maravilhosa, as cores são bem vivas. Marca um pouco nova, mas é assim, perfeita. Tem cor, tem pigmentação, tem textura. My Life tá revolucionando aí com vários produtos. Vocês viram nos vídeos de recebidos, né? E continuando na maquiagem, eu preciso dar essa dica pra vocês. Lápis de olhos da Meslari, gente. Em todos os tutoriais que eu preciso usar lápis, eu uso esses, gente. Fora que eles lançaram vários coloridos agora. Tem aqui azul, preto e branco. E aqui tem verde, preto e bege. Gente, é muito, muito pigmentado. Sabe aquele lápis cremoso, que ele sai super bem e pigmenta muito bem? São esses da Meslari, gente. São aqueles lápis que dá, por exemplo, pra você fazer camada de sombra. Vamos supor, você vai fazer uma maquiagem verde, pega o lápis verde aqui, passa por cima e depois com a sombra. Dá super pra trabalhar com ele assim, porque ele é bem cremoso, espalha muito bem e a pigmentação é maravilhosa. Então, ó, se você não conhecia, esses lápis da Meslari são muito, muito bons. Diz quem quer agora, gente. Isso aqui não é novidade nenhuma, nenhuma pra vocês. Sério, eu acho que vocês já até sabem que produto que eu vou falar. São as máscaras faciais da Max Love. Eu gosto demais, demais, demais dessas máscaras, principalmente pra usar antes da maquiagem. Tem máscara noturna, diurna, máscara revitalizante, são muito perfeitas. Gente, fora o capricho, né, na embalagem. Olha só, você tira a tampinha aqui, ela é fechadinha e tem aqui uma espatulazinha pra você tirar o produto. Gente, a Max Love é muito em conta. Estão fazendo vários lançamentos maravilhosos de skincare e eu tô amando. Eu acho que eu tenho todas as máscaras deles e são, assim, muito perfeitas. Então, assim, ó, vale muito a pena. Pesquisa aí alguma dessas que seja boa pro seu tipo de pele e pode usar de olhos fechados, gente. Ficou um lápis pra trás aqui que eu esqueci de mostrar, gente. Um da Meslari aqui. Esse daqui é a cor rosa, ó. Tá vendo? Tem várias cores. Esse rosa também é muito pigmentado, gente. Ficou um pra trás aí, mas tô mostrando pra vocês. Um produto agora pra mostrar pra vocês que é meio termo. Skincare e maquiagem juntos. E o preço vale super a pena. Vocês não têm ideia o tanto que isso aqui dura. Que é o BB Cream da Latika, gente. Gente, eu uso tem muito, muito tempo. Eu sou apaixonada. A cobertura disso aqui, gente, vocês não estão entendendo. Ele ainda tem SPF 44, gente. Então, protege, deixa a pele linda e protegida. Mas eu ainda tô usando esse velhinho meu aqui. E dura muito tempo, como eu disse pra vocês. Então, vale super a pena o preço. Sai muito em conta. Se você gosta de ficar aí linda, maravilhosa e protegida, BB Cream é ótima opção. E esse daqui da Latika, eu gosto demais. O próximo produto é aquele assim, que você pode pausar esse vídeo aqui e correr lá no site pra comprar. São os batons da Aste Cosméticos. Gente, vocês não têm ideia do que é esse batom aqui. Ele dura 24 horas. É mate. Tem uma pigmentação maravilhosa. Separei algumas cores aqui pra mostrar pra vocês. Vocês não têm ideia do que é esse vermelho. Esse daqui é um vinho aí, tá um pouquinho mais claro pra vocês. Esse daqui é um marrom que em pele negra fica lindo. Esse daqui é um roxinho. Muito pigmentado. Muito, gente. Muito baratinho. Vale super a pena. E é aquele batom que dura horrores. Porque qualquer pouquinho que você já passa, ele já pigmenta demais. E ele dura aí o dia todo. Eu indico pra vocês de olhos fechados. E eu não vivo sem esses batons aqui, gente. Próximo produtinho é pra facilitar a nossa vida. Que são as máscaras de skincare. Essas daqui são da Ruby Rose, gente. Eu tenho várias dessas máscaras e uso sempre. Principalmente quando a minha pele tá precisando dar uma descansada. Ou de um cuidado a mais. Tem várias máscaras específicas. Essas daqui, por exemplo, é antioxidante, iluminadora. Essa auxilia pra opção de colágeno. Essa daqui renova hidrato. Então, sim. São várias opções. E é legal a gente ter essas máscaras. Quando a gente quiser ter um cuidado a mais com a nossa pele. Ter ali um aumento de skincare. É legal a gente tá usando. Porque intensifica. Vamos supor, se sua pele estiver precisando muito. De muita hidratação. Você usa uma máscara dessa aqui. E deixa agindo uns 15 minutos na sua pele. Fica muito maravilhosa. Você sente ela como se fosse uma bunda de neném depois. Então é muito bom ter essas máscaras em casa. E eu sou apaixonada com essas daqui da Ruby Rose. E vale muito a pena. O próximo produto, com certeza, vocês já sabiam o que ia ter aqui nesse vídeo. Porque eu nunca deixo de mostrar pra vocês. Que é o meu sabonete favorito da vida. Que eu uso. Sim, muita gente acha estranho. Mas é um shampoo de bebê que eu uso pra lavar o rosto. Já expliquei pra vocês aqui. Porque ele tem pH neutro. A minha pele é normal. Então eu gosto de usar ele bastante. Eu uso ele muito mesmo. Principalmente se eu preciso lavar o meu rosto várias vezes ao dia. Pra trocar de maquiagem. Porque ele não agride a minha pele. Então esse shampoo aqui de bebê da Johnson. Eu uso tem muitos anos. E sou muito apaixonada. E é baratinho. E vale super a pena, gente. Próximo produtinho super baratinho. Que eu tenho que indicar pra vocês. E que eu não vivo sem. É essa água micelar da Aste Cosmetics. Gente, essa água micelar. Ela é 10 em 1. Mas o que eu mais amo nela. É que ela hidrata muito a pele, gente. Não fica pele oleosa. Fica pele hidratada. E fica com um vício. Gente, depois que a gente usa isso aqui. Parece que a gente passou iluminador na pele. Vocês não estão entendendo. Ela deixa um glow maravilhoso na pele. E hidrata muito. Mas além disso, ela limpa também. Eu gosto bastante do efeito que ela deixa na minha pele. E é super baratinha. A Aste, eu sempre falo pra vocês, gente. Tem um preço maravilhoso. E uma qualidade excelente. Então, ó. Essa água micelar. Se você nunca testou. Testa aí que eu sei que você vai amar. Agora eu vou indicar pra vocês delineadores, gente. Não é surpresa pra vocês que eu amo essa canetinha da Ruby Rose. Eu uso ela tem muitos anos. Nunca me deixou na mão, gente. Isso aqui é pigmentação pura. Muito prática. Bem pretinha. A prova d'água. Ela é, assim, muito perfeita. E super baratinha. E também eu vou indicar pra vocês esse delineador. Deixa eu colocar pra vocês. Isso. Esse delineador da Miss Lari. Ele é super preto e muito líquido, gente. Ele dá um efeito fosco maravilhoso. E é super baratinho também. Então, essas duas opções aí, ó. Eu não vivo sem, gente. E agora eu vou indicar pra vocês um produto que eu já indico todo dia aqui, praticamente. Que é o primer da linha Fuse da Ruby Rose. Gente, eu sou muito apaixonada nesse primer. E sempre falo que ele é, assim, primo, parente, irmão, gêmeo. Do primer da Benefit, The Powerfessional. Eu gosto muito dos dois. E sim, gente. Esse daqui é o primo baratinho dele. Ele tem a textura... Olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha só. Ele tem a textura, a cor, tudo igual. Gente, eu gosto muito mesmo desse primer. Vale super a pena. Ele disfarça muitos poros. Deixa a pele muito sedosa, bem lisinha. Deixa a pele maravilhosa. Comprem esse primer que vocês não vão se arrepender, gente. Ele é muito bom. E continuando nessa mesma pegada, a base Fuse também da Ruby Rose, da linha Fuse. Que eu amo de paixão, gente. Eu uso essa base tem muitos anos. Desde quando eles fizeram o lançamento. Eu nunca parei de usar. Eu gosto de usar a cor Caramelo 50. Ela é mais escura que a minha pele. Mas eu gosto da cor dela. Ela me dá um tom, assim, de bronze. Então, se eu passo um pouquinho no pescoço, já iguala. Eu gosto muito, muito, muito dessa base. Tem uma textura de mousse. Ela espalha muito bem na pele. E não fica aquela pele carregada. Ela tampa tudo. Mas não fica aquela pele carregada. Deixa a pele, assim, com glow também a mais, sabe? E tampa tudo. É perfeita, gente. Essa base aqui tá no meu top 3, com certeza. Eu gosto demais dessa base da Fuse. E na pegada agora de skincare de novo. Essa máscara aqui da Ruby Rose, que eu gosto demais também. Ela é uma máscara facial mais esfoliante. Então, você pode passar ali, esfoliar sua pele um pouquinho. E deixar agir alguns minutinhos. E fica muito sedosa a pele depois, gente. Eu já usei ela aqui com vocês. Gente, essa máscara, ela é tão interessante. Na hora que você pega ela, ela tem uma textura veludada. Quando você passa na mão, assim, pra passar no rosto. Ela tem uma textura veludada, assim, que eu não sei nem explicar. Ela é muito, muito maravilhosa mesmo. E sem contar que deixa a pele lindíssima, né? Eu gosto muito dessa máscara. E agora vamos de blush, que eu preciso indicar pra vocês que eu não vivo sem. Começando por esse daqui da Aste. Gente, esse blush daqui é um blush cremoso. Ele é muito fácil de espalhar e dar uma corzinha maravilhosa. O bom é que ele vem com três tons, assim, ó. Eu amo só esses dois juntinhos. Esse daqui é um pouquinho mais clarinho, mas fica bem sutil. Eu gosto bastante de usar esse daqui. Tenho também esse daqui da RK By Kisses pra indicar pra vocês. Esse blush aqui, gente, ele é um pouquinho inexplicável. Eu gosto demais dele. Quando você encosta nele, a textura é que ele é em pó. Mas quando você passa na pele, você sente ele cremoso. É assim, é bem... Ele é bem diferente. Eu gosto muito dele. Você pode espalhar tanto com os dedos ou com o pincel também. E o próximo que eu tenho pra indicar é esse daqui da Lacre 21, que vocês já me viram muito usando. A cor dele é como se fosse um rosa queimado, gente. É a coisa mais linda. Eu gosto bastante dele. Ele é bem baratinho e dura demais, gente. Porque eu uso esse blush em quase todas as maquiagens. E eu sou viciada nele, viu? Vale super a pena também. E o que não pode faltar, gente? Pó solto da Playboy. Gente, esse pó aqui é um dos pós mais famosos do Brasil. Eu uso a cor 1 e 2. Os dois tons dão certo pra minha pele. E eu gosto demais, 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 gente. É um pó bem fininho, não marca a pele, não estoura na pele, se você souber usar, né? Não estoura na pele, não marca, não acumula, porque ele é bem fininho. Gente, é muito baratinho. Se você tá procurando um pó aí pra começar a usar, vai nesse aqui que você vai amar. E agora de corretivos, gente. Hoje eu vou indicar pra vocês esses dois que eu amo demais. Esse daqui é o da Natura. Eu uso a cor Claro 24. Eu amo demais. Ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele. Não é que ele é mais escuro que a minha pele, ele oxida um pouquinho e fica mais escuro que a minha pele. Mas eu gosto de usar muito, principalmente quando eu tô com muita olheira, que ele corrige 100% e ele tem uma textura linda, como se fosse uma textura hidratante, sabe? Mas não acumula, então ele é assim, perfeito. E esse daqui, da quem disse, Berenice, que eu sou viciada, que eu gosto demais. Se você precisa de um corretivo que rende demais, que tampa suas manchas, sua olheira, mas que fica leve, é esse corretivo, gente. Ele é exatamente isso. É um corretivo que rende demais. Uma gotinha dele, vai ser muito ainda. Mas ele cobre as manchas e fica parecendo que você não tá usando produto nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Gente, ele é muito maravilhoso. Vale super a pena comprar. Agora eu vou indicar pra vocês um lip tint que eu amo muito, que é esse daqui, da Ruby Rose. Não é aqueles lip tints que mancham e ele fica numa cor bem natural depois, não fica marcado. Esse é o Tropic Tint Citrus, a cor desse daqui. E eu gosto demais dele, é muito fácil de passar. Um dos melhores que eu já usei. Ele é bem facinho de espalhar. Não sou muito de usar lip tint, mas quando eu uso, eu tenho usado esse daqui, da Ruby Rose, já tem um tempinho e estou amando. E agora uma máscara de cílios, que eu já sei que vocês sabem qual que é, gente. Tango, né? É claro que seria, gente. Gente, essa máscara aqui, desde quando lançou, é o maior sucesso do Brasil, que eu sei. Gente, essa máscara é baratinha. Tem duas formas de usar. Assim pra deixar os cílios mais incorporado e assim pra deixar os cílios mais separadinho. Então tem duas formas de abrir, ó. Pode abrir aqui. E pode abrir aqui também. E é aquela máscara que deixa 100% com efeito de cílios de boneca. E super à prova d'água. Você pode chorar, você pode jogar água, você pode ir pra chuva, você pode passar água quente que ela não sai. Ela só sai se você lavar o seu rosto com algum produto. Eu sou muito apaixonada nessa máscara. E esse foi os meus baratinhos favoritos que eu não vivo sem, gente. O que vocês acharam? Vocês já conheciam algum desses produtos? Me conta aí. Se você não conhecia, você ficou com vontade de comprar algum desses? Eu quero saber, deixe aí pra mim nos comentários. E me fala também se vocês querem mais vídeos desse estilo que eu trago pra vocês. Não esquece de deixar o seu like aí se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho